Oi gente, tudo bem? Como é vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. E esse vídeo é a continuidade do vídeo de comprinhas. Nessa parte eu vou mostrar pra vocês os sapatos e os acessórios, tá? Que não são muito, então o vídeo não vai ser muito longo. Espero que vocês assistam até o final. Vamos começar logo esse vídeo. Então gente, pra começar eu quero mostrar os acessórios. Primeiro, essas presilhinhas aqui que é tic tac, né? Que chama pra prender o cabelo. Eu tô até usando uma aqui, ó, pra prender a franja. E é muito útil, então eu comprei duas cartelas. E por que que eu tô mostrando isso pra vocês, queridas? Porque isso aqui foi muito barato. Eu paguei um real, gente. Um real? Foi um real, foi um e cinquenta. No shopping de utilidades aqui da minha cidade. E eu achei muito barato. Então pra quem mora aqui, é uma ótima dica, tá? Pra quem mora aqui na redondeza, é uma ótima dica. Olha só, eu costumo pagar um real em um par desse. E olha o tanto que vem, tá? Então fica a dica. De biju, eu não comprei muita coisa, tá? Dessa vez eu me poderei. Eu comprei esse brinquinho aqui, olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu paguei dois reais nesse brinco. Foca, brinco. Eu paguei dois reais nesse brinco. Comprei também lá nessa lojinha do shopping de utilidades. Eu comprei esse outro aqui, que é muito lindo, muito delicado. Que como vocês podem ver, é uma coroinha, lindo, cheio de strass. E também foi dois reais lá no shopping de utilidades. Ainda de biju, eu comprei alguns anéis. Porque eu sou dessas, vocês sabem, né? Eu comprei dois kits de anéis. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tem quatro anéis assim, ó. Um de strass, um trançadinho e esse em vezinho que eu achei lindo. E eu paguei apenas cinco reais nesse conjuntinho aqui na minha cidade, lá na biju da Chica. Comprei também esse outro kit aqui. Deixa eu arrumar ele aqui pra vocês. Olha só que lindo, gente. Olha, tem um de cada cor. Azul, vermelho, preto, furta-cor, dourado e prata. Vem seis anéis. O outro kit veio quatro, esse veio seis. Olha como aqueles são assim, ó, trabalhadinho, tá vendo? E esse aqui, gente, eu paguei também cinco reais lá no biju da Chica. Tava na promoção, tá? E biju foram essas. Como eu falei, eu não comprei muito biju. E agora vamos partir pra parte mais legal, mais gostosa, que eu amo. Que eu tenho certeza que vocês amam, que são os sapatos. Então, eu vou começar por esse daqui, que foi o primeiro que eu comprei. Eu postei foto no Insta, quem quiser dar uma olhadinha lá. Que ele é assim, é de listrinha. Ah, eu já ia esquecer. Na verdade, eu não comprei esse daqui. Eu ganhei de presente de aniversário da minha irmã. E assim, esse mês, outubro, foi o mês do meu aniversário. Então, alguma das coisinhas que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, eu ganhei, mas eu acabei de esquecer, tipo, ó. Tipo, algumas camisetas, né? Mas mesmo assim, obrigada, pessoal, pelas pessoas que me deram presente. Inclusive, minha irmãzinha. Tá aqui o presente que ela me deu. Esse tênizinho, super confortável, super leve, lindo. Gente, apasme, esse sapato foi R$29,90. Por que o seu preço? Porque eu estava com ela na hora que ela comprou, eu escolhi. R$29,90, ele é assim, de listrinhas azul marinho. Tá super em alta, tipo, estilo marinheiro, sabe? E com listrinhas douradas. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem umas listrinhas douradas também. E como eu falei, foi R$29,90 pro dente calçado. Comprei também, esse aqui foi comprado. Foi esse tênis aqui, olha. Que ele é lindo, lindo, lindo. Eu tô super apaixonada por esse tênis. Tipo, eu quero usar ele toda hora. Porque ele é bem confortável. Tem esses risquinhos aqui e essa manchinha. Essa detalhe aqui atrás, em dourado. E ele é preto. Olha como ele é lindo, gente. Super apaixonado, super leve. E eu paguei R$69,90 esse tênis. Ou seja, barato, bonito, bom. É tudo que eu queria, né, gente? Maravilhoso. Eu tô super apaixonada por esse tênis. Foi pro dente calçado também, como eu falei pra vocês, tá? Gente, no site da Opsite. O, o... Opsite, que fala. Acho que é assim. Eu comprei esse oxford porque eu não sei o que que tá me dando. Eu estou super apaixonada por tênis e oxford. Vocês vão ver. No sapato só, tênis e oxford. Esse aqui que vai até estourar a luz porque ele é branco, gente. Olha que lindo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ele tem esses detalhes. Furadinho. Tem esse saltinho assim. E ele é assim, ó. O oxford, olha o trabalhado dele. É lindo. E eu acredito que seja a própria loja que fabrica. Por isso que ele é tão barato. Ele foi R$59,90. Eu comprei um, minha irmã comprou outro. Foi R$59,90. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá? O oxford. Tá super em alta, né, gente? Calçado oxford. E branco ainda tá super em alta. Então, eu arrasei naquele lá, né? Comprei esse aqui no site da Passarela. Olha que lindeza. Super lindo. Metalizado, rosê, cobre. Tem foto também no Insta. Olha o meu Insta lá, gente. Tem bastante foto sobre essas coisas. Lá você vê primeiro tudo que eu compro, tá? Então, entra lá. Segue eu lá. Aí, ele é da Visano, ó. Tem a etiquetinha aqui da Visano, a plaquinha. Ele é todo metalizado. Olha só. E é o cobre. É um cobre. E o que eu gostei nele é que, apesar dele ser cobre, dá pra usar de dia. E, apesar dele ser metalizado, dá pra usar de dia. Por quê? Porque ele tem essa detalhe em corda. Olha só. Tem esse solado, tipo, flat form, que também tá super em alta. Só que um pouco, assim, não tão exagerado, né? É um solado mais discreto, flat form. E, ó, eu achei ele lindo. Também gostei bastante do cadarço. Que é um cadarço bem grosso. Então, deixei ele mais despojadinho. E eu paguei nesse sapato 125, pouquinho. Mas, porque eu tinha um bônus, né? Um bônus de aniversário do meu mês de outubro. E, no caso, ele era R$139,90, tá? E, por fim, pra finalizar as comprinhas, eu comprei, que foi a última compra, na Zatine. Eu tô deixando a caixa pra mostrar pra vocês. Porque veio até com sacolinha, gente, da Zatine. Olha que chique. Que coisa mais delicada, mais linda. E fora que é uma das lojas online mais barata que eu já vi. Esse sapato aqui, eu já tinha visto ele nas outras lojas online e física. E ele era R$139,90 ou R$129,90. Foi o mais barato que eu achei. Na Zatine, eu achei por R$97,00. R$97,00 e pouquinho. Olha que sapato lindo. É um oxford também. Também tem aquele trabalhado que os oxfords têm. Ele é, assim, verniz, que eu estou super amando também. Tá super em alta. Também tem esse soladinho flat form. E também é da Visano. O cadarço também é grossinho, assim. Que dá um charme a mais. Deixa o sapato mais espojado. Apesar de ser um sapato masculino. Estilo masculino, né? Apesar de ser um sapato oxford, que é mais social. Ele deixa mais espojado por causa do solado flat form. E do cadarço mais grosso. Eu amei. Eu sou super apaixonada. Então, gente. É isso. Foram essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixo curtidas de vocês. Compartilho o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, por favor, por favor, por favor. Se inscreve. Pra eu poder ficar mais incentivada. A gravar vídeo pra vocês. Porque é legal, sabe? Quando alguém se inscreve. Quando eu vejo um inscrito a mais. Eu já fico tão feliz. Então, se inscreve lá. Compartilha o vídeo. Comenta. Comenta. Pra eu poder ter um relacionamento com vocês. E o principal. Curtida, 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 curtida. Ok? Não esquece de deixar o like novamente. E é isso. Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.